Aê porra! Aí na hora que eu vi que jogou pra parede, eu já, mano, saí correndo Mas na hora você quer ver como ela tá, o que aconteceu, se ela tá bem Você fica empilhado, preocupado Pô rapaziada, começando mais um vídeo top no canal Eu sou o Dudu, esse aqui é o Barbinha Todas as imagens é graças a ele E rapaziada, é o seguinte, barba, conta pra galera o que aconteceu Uma tragédia galera Cala bobas, saca no bosta Que tragédia, ninguém morreu não, desgraça Meu Deus do céu, flickbait Nossa, o carro capotou, explodiu, porque todo mundo pegou covid aqui Foi uma tragédia Ó, a gente tá sem máscara, porque a gente tá sozinha aqui, tá? E ó rapaziada, de verdade, uma amiga nossa bateu o carro, o carro pegou fogo Bateu de frente, realmente foi algo chato E assustou, né mano? Nossa, demais mano, ô, fogo viado, fogo E aí mano, o barba tava gravando, né? Foi E aí, você se assustou na hora? Mano, na hora, eu quase larguei a câmera também, fui correr lá pra ajudar Nossa, foi sério, a coisa foi Sério, ó, foi uma das cenas mais fortes que eu já vi aqui em Telax Eu acho que nesses youtubers todos, acho que esse foi o que mais me assustou, na verdade Graças a Deus É, foda Eu, de verdade rapaziada, eu também tô muito assustado Falei com a moça, falei com o marido dela, falei com o filho dela Graças a Deus, tá todo mundo bem O bombeiro quebrou a perna, pra vocês terem noção, tá tudo exposta O importante rapaziada, tá todo mundo bem, né, velho? Graças a Deus, todo mundo bem, né? Eu acho que até o bombeiro tá se recuperando agora, espero, né? Nossa, até o bombeiro, velho Nossa, foi feia coisa hoje aqui Então, se você quiser equipamento do seu carro Vai aqui na Torque One Oficial Eles patrocinam a gente e preparam o carro E detalhe, tem cupom de descontas, lançaram no site É só ir aqui, ó, fechou? Vamos junto e... Bora, curtiu-se A ver, rio Eu fico melhor que o Bárbara, né? Pode comentar, tirando o fone que tá aqui, ó As mãos de teta servem pra nada, velho Olha, filha da puta, é aleijado e quer gravar Bom, bora pro vídeo, falou É uma BMW 328 e 36, 96 É turbo, é uma turbina roletada, uma injeção full-tech, FT550 E basicão, motor original Sem novidade Primeira passada aí, vamos ver o que vai acontecer aí Mediu 430 de roda com 0,9 de pressão Valeu, obrigado, boa sorte, hein E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Essa aí deu uma complicada, porque é uma BMW muito raiz pra chamar de Nutella. É, vamos colocar como Nutella. Enfiado, bagulho forte para um caralho, velho. Saiu, o bagulho tava nos 100 metros, 150 metros saindo de lado ainda, mano. Que absurdo, mano. Que carro do caralho. Aê, porra! Caralho, mano, puxando o drible. É tradição da porta abrindo e ele virando. Viado, que susto da porra. Mano, o coração disparou, velho. É óbvio, né, que o Fusca vai abrir a porta, porque é o Fusca. Mas, mano, o cara tocou demais ali pra segurar o carro, velho. Caralho, deixa o piloto aí, velho. Parabéns. Devia estar o quê? Uns 120, 130 por hora já, velho? Tem nem tema. Caralho, velho. Que susto, velho. Caralho, essa assustou, velho. Essa eu assustei, de verdade. Pode falar. Eu fiquei com o cu na mão. Até minhas pernas tremeu, velho. Rapaziada, eu acabei de gravar, de assistir o replay. Comenta lá embaixo, pra sua opinião, foi sorte ou habilidade, velho? Que eu assisti o replay agora foi foda. Sorte ou habilidade? Comenta lá embaixo. Ó, esse cara, meu filho, ele pôr andar em bambu. Ele não vai fazer isso porque vai ter gripe. Ele vai estar tracionando o tempo inteiro. Ele não vai ir, ele não vai se perder, essa. Golf GTI, estágio 3, turbina e remap. 320 de roda. Valeu, obrigado, hein. Boa sorte. Valeu, um abraço. Um WRX 2008, turbo, 300 cavalos, mais ou menos. Legal, valeu, obrigado e boa sorte, hein. Valeu. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... A vantagem da questão de durabilidade dos carros Nutella, vocês viram né, a BMW andou lado a lado, agora o Golf e o Subaru, os dois carros, o raiz estava do lado e quebraram. Acontece, carro forte quebra mesmo né. Opa não, sem cilindro aspirado, rapaz, 3 Weber, 4.400 afiadinho aí, 350 cavalos mais ou menos. Opa não, sem cilindro. Uma Audi A3, é original, 150 cavalos turbo, originalzinha de rua, só pra brincar mesmo. Beleza, bom, valeu, boa sorte irmão. Opa, valeu, bom trabalho aí. Opa, valeu, bom trabalho aí. Opa, valeu, bom trabalho aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí 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 não tem coração quer sair pela boca você não sabe o que faz e é um mulherão em mano pilota muito tá aqui de boa não foi embora para casa tá aqui trocando ideia caralho olha o maridão aí já tá calmo agora né já susto passou graças a Deus só foi dando os materiais e bora para próxima queria primeiro parabenizar pelo carro tá muito bem montado que tá andando bem pegou fogo e não fez mais nada morreu ali graças a Deus graças ao bom pai está tudo que tem máximo de segurança a gente sempre preza a maior segurança do piloto vocês quiser a gente mostra um carro aqui ó que nem os itens básicos que a gente tem que usar uso cinto cinco pontas né para aprender aí usa o capacete e a balaclava só que tá com o piloto né não tá dentro do carro e fora que o carro tem sempre a estrutura né dá para ver sempre a estrutura de ferro para qualquer caso de batida alguma coisa bom nego a gente já se viu 500 vezes na arrancada já filmei até aquele jeito ali no fundo que é do seu pai de coração espero que isso nunca mais aconteça velho e se eu como eu falei mas para mim assustou imagina o tipo por filho tá louco vai chegar em casa e rezar é nós mano parabéns pela sua mãe parabéns pelo pique né o zembolt que não se cuide para ver a gente tem que ver com os atos que não estão se cuide para ver com vocês a gente que você quer se cuide para ver com os carros que não são Sabe, rapaziada, estamos aqui no autódromo de Telago, a área das irmãs está bombando. Irmão, o evento começou 8 da manhã. O bagulho começou às 8 horas da manhã, é 4 horas da tarde. Eu já estou bom, mano, olha o Rodrigo. Mano, já não mexe a perna, agora já não mexe nem os braços. É, rapaziada, estou correndo aqui. Joga até água na cabeça, mas 150 cavalos é pouco para andar aqui, vai ter muito mal forte. Tadinho da áudio. Tadinho da áudio. Tadinho da áudio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco que mais um carro pegou fogo ali, mais um não né, esse pegou fogo, mas por sorte foi no meio, foi tudo controlado, a galera já tava com o extintor lá, ó, já jogaram tudo lá no chão aí, ó. É uma M4, ela tá com turbina maior, WMI, também o watercooler maior, é o watercooler da Bell Keep, o primeiro bico do metanol, o couro que entra e o segundo bico aqui, a gente mudou também o team makes. 710 de roda. Nossa velho, 710 de roda, mano, obrigado aí. De nada, obrigado. Quando me perguntarem, ou te perguntarem, o que que é essa de raiz contra Nutella, é o que vocês vão ver daqui a pouco, o Barba acabou de achar que uma M4 vai correr aqui, 710 cv de roda, Agora basta a gente saber com que carro vai correr, mas a corrida vai ser com certeza a melhor do dia, mano. Não, 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 não. E agora me fala, nenhum de vocês, nenhum nunca ia esperar por isso. Por isso, irmão, a M4 tomou da 328, com muito mais potência, é que é carro de final, né velho, mas foi lindo, é muito da hora ver esses rachas, velho. E agora? E agora? Isso, irmão, não, não. É isso, irmão, não, não. Agora, vamos ver... E aí, vamos ver... O que é isso?